Fala aí galera, tudo bom com vocês? Mais um videozinho aqui no canal e dessa vez a gente vai comemorar mil inscritos no canal Todo mundo tá feliz E vamos comemorar 10 mil inscritos 10 mil seguidores no TikTok também TikTok, TikTok E gente O vídeo, claro que tem que envolver bônus, e como que a gente vai fazer? Não é um desafio A gente vai pegar aqui todos esses cupcakes E a gente vai decorar A gente usou aqui Saco de café, saco de arroz Porque a gente não tem um saco próprio, e a gente vai decorar E lembrando, não é uma competição E a gente vai ver qual que vai ficar mais bonito Vocês botam no TikTok ou no YouTube? Ou vocês assistem a gente Se é do comentário ou se é do YouTube E gente, vocês podem ajudar a gente comentando aí no vídeo o que vocês acharam Não esquece de dar um joinha Eu amo vocês E não esquece de dar um joinha também Se inscrever no canal Para que a gente possa alcançar agora 2 mil inscritos E assim por diante Até a gente conseguir O nosso primeiro milhão Vai demorar Mas a gente consegue Então gente Fica aqui com a gente Eu sou a Larissa Eu sou a Luan Essa daqui Essa daqui é a Jane E eu sou a Clara E esse aqui é o nosso canal Bora pro nosso vídeo agora Gente, a gente vai escolher Qual a cobertura da gente Pôr no nosso cupcake E eu quero essa rosa E eu quero essa Eu vou querer a azul Que é a minha preferida A rosa é a terceira preferida A terceira? É, a terceira Mãe, eu posso comer? Não E gente, agora a gente vai começar A confeitar o nosso cupcake Jane escolheu a coisinha amarela Né, filha? E eu escolhi a rosa E eu vou ajudar a Jane A decorar o cupcake dela Porque eu não sei Isso A filha vai segurar aqui Na mão da mamãe Isso E aqui eu tenho que apertar E vai Girando no cupcake O que que? Todo, né, Noca? Vai ficar bonito ou não vai? Vai Gente, agora eu já tô decorando o meu aqui Eu tô botando aqui ao redor dele Fica bem bonito Agora, galera Eu tô com muito medo Até porque pode tá tudo errado Mas como essa brincadeirinha Eu também não vou levar certo Vou tentar aqui fazer um bem topzão mesmo Porque a gente tem que acertar esse cupcake De todo jeito Tá pegando jeito E vai ficar bonito Tenho certeza Aperta o cupcake E bota a mão com a mamãe, filho Até aí dá pra arrumar Dá pra arrumar com ele Vai tirar a mão, pessoal Meu Deus Gente, já embagunçou meu cupcake E agora? Vou ter que fazer outro de novo, né? Fazer o que? Não pode comer Vamos lá Fazer outro Mãe, já posso botar meus bichinhos? Pode Eu quero o cupcake mais lindo do mundo E o meu cupcake e o de Jane vai ser Desse jeito Agora, claro, me dá bem Porque eu quero botar no meu também Umas bolotinhas Eu tô com o meu direito Mas com a mamãe daqueles lindas O meu primeiro vai ser de chocolate Com estrelinhas E o meu vai ser de todas as cores O meu vai ser de tudo E uma rastec O meu primeiro cupcake, gente, tá pronto Eu vou deixar bem aqui Mostra o teu cupcake, Juan Ih, gente Agora eu vou pro meu segundo cupcake Eu quero o meu segundo cupcake azul O meu rosa Bota o teu cupcake ali Colação Não, tic-toc Tic-toc Eu tô escolhendo, mas Eu não sei o que eu escolher Vamos pegar um segundo cupcake Hum Vem, tá uma delícia Eu queria o azul Vem, espera aí Eu já vou terminar o meu Vou fazer, inclusive, Clara Uma camada azul E uma camada rosa Vem, Fê, deixa eu botar no teu Tu vai querer rosa o teu cupcake Uma também vai ser o teu Uma também vai ser o teu Uma camada azul Gente, está ficando a coisa mais linda nos cupcakes, né filha? O meu vai ser, embaixo vai ser a rosa e em cima vai ser a azul. É filha? Mãe, está lindo também o teu. Vocês viram o que eu fiz, não é? Viu? Aqui está fazendo o meu bestilho. Agora eu vou fazendo o meu. Já está pronta a cobertura do meu segundo. Eu vou botar o meu amarelo também, que eu não vou. Eu vou botar o meu amarelo, eu também vou botar. Eu quero um assim bem tipo, esse aqui eu quero ele bem lindo. Eu também. Bem colorido. Eu quero ele bem chamativo, esse aqui, assim, é a tensão. Eu também amarelo, né filha? Com aquele azul também. Eu vou querer todas as coisas. Muita que está ficando bom, mãe. Tá, já, já. Nós vamos começar a comer. Ai, gente. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer. Dá vontade de comer, mãe. Eu vou querer o azul também, tá claro? Já usou, filho? Esse aqui. Esse aqui de Jane. Mãe, está lindo. O meu vai ficar mais bom. O meu vai ficar bom quando quiser. Agora, nesse aqui, o meu, eu vou colocar... Esse aqui. Ó, esse aqui eu vou colocar... Uns coraçõezinhos. Ui, filho, desculpa. E vou colocar... Umas estrelinhas. Mãe, meu, está fazendo chão. Não sei se eu boto bolinha. Acho que eu vou botar... Alguns. Eita, não está segurando. Gente, eu acho que o meu já está bom. Eu vou colocar aqui o meu... O meu segundo cupcake, como ficou. O meu vai ser esse coraçãozinho. Mãe, terminou o teu? Uma vai ser esse. Esse aqui é o de Jane. E o de Clara. Esse aqui ficou. Pessoal, eu fiz esse daqui amarelo. E esse daqui, azul em cima. Amarelinho. Em cima. Aí, ir. Em cima é o quê? Rosa. E, em cima, rosa. E agora, tu vai o quê? Comer. Mãe, eu faço com o negado. E está muito... Bom. Esse daqui, eu acho que eu não... Me esforcei muito. Mas eu gostei do resultado dele. Esse daqui, eu também não estava me esforçando. E eu gostei demais do resultado desse daqui. Ou então, é só porque... Minha cumprida é azul e eu estou vendo mais azul aqui. Então, vou provar. Está bom de olhar, mas não sei se está mais de gosto. O que é o que eu acho que é? O que é o que eu estou fazendo? Gente, eu fiz esse aqui rosa. Rosa e todo... Cheio de bichinhos. E esse aqui eu fiz todo colorido. Amarelo, azul e rosa. E agora eu vou comer. Muito bom. Eu não tenho muito o que falar dos meus cupcakes, né? Esse aqui ficou uma beleza que eu achei. E esse outro aqui eu fiz ele meio carnavalesco. Uma parte azul, uma parte rosa, uma parte amarela. Eu devo dizer que eu fiquei meio sem ideia na metade do caminho. E, gente, agora a gente vai saborear o nosso cupcake porque deve estar de bom. Eba, tá muito bom. Gente, tá bom demais. Tá. Demais. E, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de comemoração de mil inscritos no YouTube e de 10 mil seguidores do TikTok. A gente pede pra vocês que comentem o que vocês gostaram do vídeo. Não esquece de se inscrever e deixar o joinha, tá? Porque a inscrição é importante demais pra gente. E até o próximo vídeo. Fiquem agora com a gente, saboreando os nossos cupcakes. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.